Bem amigos do Dimensão News, muito boa tarde. Eu falo boa tarde porque nós estamos com sol bonito, lindo, com uma temperatura boa em Tramandaí, bem aqui na Avenida Igreja. Estamos conversando com Teixeira, que pertence a AMBA, Associação do Parque dos Presidentes, a Mary, que é a diretora, e vai conversar com a gente. Nós vamos fazer aqui uma mesa, um banco, já que estamos no banco. É um banco redondo aqui para botar sofocas em dia. Essa é a verdadeira história desse nosso encontro da Tarza aqui. Mas, primeiramente, agradecer, rever a Mary depois de tantos anos, e agradecer pelo Teixeira de levar a gente lá para o Parque dos Presidentes, poder ajudar também, que nós também vamos entrar nessa campanha aí. Tudo bom? Tudo tranquilo, Bueno. Um agradecimento aí também à disponibilidade de vocês aí de poder passar para a população o que está sendo feito no bairro e o que a gente almeja com a Associação lá na questão de, até da classe social, da questão social nos eventos que a gente vai fazer. Tudo bom, Bueno? Tudo bem. Vamos começar de novo? Novamente, né? A Associação foi fundada em 88, como... Aquele pessoal que fundou a Associação, que participou, a maioria já faleceu, já era pessoas de idade, meu pai está entre eles, né? E da nova geração que veio, acredito que eles não conhecem a história da AMBA, né? Que é da associação que foi fundada lá. Eu, como sou, fiz parte desde a fundação, a minha mãe que está lá ainda, né? Morando no bairro. Então, eu fui morar fora do bairro por um tempo, claro, não saí de Tramadaí, mas não estava no mesmo bairro. E quando eu retornei, eu fiquei muito triste ao ver o salão assim, do estado que está, na verdade. Então, me ocorreu de eu colocar uma chapa e montar uma diretoria e nós concorrermos para poder levantar e a associação voltar a funcionar, a trabalhar para o bairro, porque era isso que ela fazia. Muitas pessoas se profissionalizaram ali, nos cursos que foram dados ali, cursos profissionalizantes, muitas cabeleireiras, manicures, pessoas, corte-costura, maquiagem, muitos cursos foram dados ali. E hoje está lá, aquele salão inativo, parado e se deteriorando. Tinha moradores de rua, estavam morando lá dentro, nós tínhamos que tirar. Então, assim, foi uma função, quase uma dor de cabeça. E agora a nossa intenção, então, é fazer eventos, que já começamos a fazer. No sábado passado, final de semana passado, fizemos um brechó, que foi muito bem. Quero agradecer a todos que participaram, todos que foram, que doaram, que compraram, porque foi bom o brechó, tão bom que nós ainda temos muita roupa lá. E nesse domingo estaremos abertos, o brechó continuará aberto, neste domingo. E também neste domingo, dia 28, teremos um galeto ao meio-dia, a partir das 11h30, para conseguir ver, como nós ganhamos algumas doações, quase todas, né? Ganhamos quase todas as doações de galeto, de carvão, mão de obra, salada. O pessoal se uniu, assim, estão doando, estão participando. Que essa é a nossa intenção, é colocar o bairro para participar, mas não só o bairro, colocar a cidade, porque a associação, ela é importante, ela é interessante. E a associação, dentro da Câmara de Vereadores, ou até lá no prefeito, ela tem mais peso que o pedido de um vereador, se o bairro se unir estiver lá. E a gente sabe disso, porque nós já estivemos dentro da associação. Estivemos lá, já fizemos muita coisa no bairro através da associação. Então, neste domingo, nós estamos fazendo um galeto, vai ser 10 reais. Eu sei que o preço é muito barato, mas é para que todos possam participar, se envolver, estar lá. Quem for aqui do centro, quem for de outros bairros pegar o galeto, vai ver como está o salão e, de repente, já tem alguma coisa que possa nos ajudar. E o pessoal mais carente, o pessoal do bairro, vai poder participar também, porque 10 reais não é um valor, né? É um valor mais acessível. Então, é uma coxa, uma sobrecoxa, uma porção de maionese de massa e uma porção de salada de repolho e alface. Isso vai no potezinho e vai para a sacolinha. Isso, daí a pessoa vai lá, comprou. Quem quer comprar, reservar, através do telefone, tem muitas pessoas reservando, através do meu número, nós temos Pix. A pessoa reserva, faz o Pix ali, já deixa o reservadinho lá no dia, só chega e busca. Então, vamos falar para eles o Pix, né? Atenção você do outro lado aí, custa 10 reais, meio galeto praticamente. Uma coxa sobrecoxa, né? Eu vou dar o número do meu telefone. Coxa sobrecoxa, né? Com maionese. Maionese de massa, salada de alface e repolho. Ó, já dá para alimentar o bagre. Essa é a pura verdade. E o mais importante, gente, são social, contribuir, colaborar, fazer a coisa movimentar, fazer o eixo movimentar. Isso é muito importante. Imagina uma associação que estava parada um bom tempo. Começar do zero, não é fácil. É muita conta para pagar, muita coisa para ajeitar, né? E a gente também está aí para colaborar com vocês. Então, portanto, domingo, na AMBA, dá o endereço lá. É Salvador Pereira Guimarães, 11h45, no Parco dos Presidentes. Do lado da igreja, a igreja de Santo Antônio, a igreja católica de Santo Antônio, a capela de Santo Antônio. É ao lado, é o salão ao lado. O salão da esquina tem a igreja e tem o salão da igreja do lado. O pessoal vai pela João de Magalhães, ali um ponto de referência para entrar? É na esquina, na primeira quadra. Entrou na João de Magalhães, acabou a primeira quadra, ali tem a rua 10 de novembro, né? Que é a Avenida de Mão Dupla, é ali. Onde que era a antiga garagem de ônibus, né? Isso, ali mesmo. E eu vou deixar o meu número de telefone, se alguém quiser reservar comigo. É 51998-6791-33. Vamos repetir, que o pessoal não pegou direitinho ainda. 998-6791-33. Dá para reservar o galeto, né? Teixeira, alguma coisa para... quer comentar, falar? Assim, ó, se possível, puder comentar aí sobre as pessoas que nos auxiliaram, que nos deram apoio e deram algumas doações para nós, que nem a Marmoraria Zona Nova, do Ronaldo, né? O caso do Coutinho, que você deu para nós, carvão, água. E a Isa, Aviamentos, também, que nos auxiliou aí um pouco nas doações. Nós temos também ali a Valfrangos, né? Tem aqui também o Açougue Costelão, aí tem mais o Baby, tem mais um pessoal que... Os que eu tenho relação aí, também tem o pessoal que também dá... É, o supermercado São Pedro também contribuiu. O mercado do Baby, que fica lá dentro do bairro também, né? Que contribuiu também. E tem mais alguns que daí o pessoal, cada um está arrecadando um pouco. Então, cada um, eles que sabem, já não sabem de todos, mas nós vamos fazer uma lista de todos que colaboraram, contribuíram. Para a gente agradecer aqui? Para agradecer, com certeza. Vamos agradecer a todos e esperamos contar sempre com a ajuda e colaboração destes e de outros que virão, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho com o Teixeira, que o Teixeira eu sei ver, né? Como é que está o clube? Depois que vocês... Estavam muito estourados, como é que estava? Sim, o prédio, inclusive, assim, ele tem muita reforma para fazer, né? A questão de parede, piso, a questão de telhado. Sem falar na parte estrutural de cozinha, essas coisas assim, foi praticamente tudo roubado. O pessoal invadiu, depedrou. Então, o que a gente está fazendo, assim, no decorrer do tempo agora, a gente vai fazer esses trabalhos, esses projetos, arrecadar o fundo, e a gente pede também, aproveitando até onde o alcance da dimensão, para pessoas que queiram contribuir, compartilhar, querem ir lá com nós também para auxiliar, para se doar um pouco para a comunidade, a gente está recebendo esse auxílio. É uma coisa que... Tudo que vem, vem bem. Tudo que vem, vem bem. Qualquer um que tiver alguma disponibilidade, ah, eu não tenho condições de ir lá, mas eu posso contribuir com alguma coisa, doar alguma coisa. A gente está aceitando de bom grado. Imagina, né, gente, um prédio que tem que ser arrumado, serve tinta, serve telhia, serve tudo. Ó, sobrou lá nos fundos, lá, 10 telhais, quer? Nem pergunta. Fala que tem cheiro e manda. A realidade é assim, gente. Todo mundo se juntar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai ter, realmente, algo muito bonito, algo estruturado. E a nossa cidade está precisando, hein? Tá? Tramando aí, está precisando de muitas coisas. E tem as comunidades de cada bairro, se fortalecer, ficar mais forte, né? Tem que ter umas associações em bairros. É muito importante isso aí. É o carro-chefe da coisa. Deu um problema no bairro, faltou luz, chama o presidente da associação. Ô, Teixeira, está faltando uma luzinha na minha esquina. Aí, no dia da reunião, ele vai levar a listinha pronta para o prefeito. É ele que vai sentar na frente do prefeito. É para isso que presta uma associação, para ajudar. De repente, você vai precisar do exame de saúde, eles vão encaminhar lá para o diatal. Tudo ajuda, uma associação, tudo se ajuda. Inclusive, nós fizemos uma diretoria muito bem estruturada e bem organizada, na qual eu sou a presidente. A professora Noeli, que foi diretora do Dom Pedro por 16 anos, professora e diretora, é a minha vice. A professora Leda, que também deu aula no Dom Pedro, lá na escola, muito conhecida, é a primeira secretária. Nós temos como primeira tesoureira a Leila, filha do seu Debrande, falecido Debrande, bem conhecida em Tramandeira, irmã do Guto. E como segunda secretária temos a AMOA, junto com o Carlos, que o Carlos está no Conselho Fiscal, eles são empresários, eles lidaram a vida inteira com empresas, com funcionários. Então, eles estão nos auxiliando bastante. E temos os departamentos de ação social, que tem a Regiane da Sopa, que está responsável pelo departamento de ação social, para distribuição de roupas, de calçado, de sopa. Tudo que for do social é com a Regiane. E temos, eu criei departamentos, porque através dos departamentos fortalece mais e traz mais pessoas para contribuir. Então, o departamento de ação social ficou com a Regiane. E o departamento de esportes é o Ezequiel, que ele é motorista da ambulância aqui do município, né? E muito inteligente o guri também, tem ótimas ideias, porque nós temos planos, nós temos ideias de colocar, fazer uma quadra de esporte, que não vai beneficiar só o bairro, vai beneficiar o município, na verdade. Porque o nosso projeto lá é ousado, é um projeto grande, é um projeto que nós vamos correr atrás para construir. E temos bastante espaço? Temos espaço, temos espaço. Temos, porque na época que foi fundada, foi nos doado quatro terrenos, os quatro terrenos da esquina, o da esquina e os três laterais. Um dos terrenos foi doado pela associação para a igreja, para construir, para a construção do prédio da igreja Santo Antônio. Então, ficou três terrenos. Para ser usado. Para ser usado, que um está no salão, o salão não está exatamente em um terreno, ele está no fundo, porque os terrenos eles são assim, e o salão está construído assim. Tem um bom espaço, tem igreja, é tudo ali. Tem um bom espaço. Tá. Tu ficaste com o que, Teixeira? O Teixeira ficou com o nosso departamento de... De tudo. É, mais ou menos isso. Eu deixei ele com o departamento de eventos, né? Porque ele é bem entrosado com o pessoal, assim, né? Mas ele faz um pouquinho de tudo, né? Todo mundo faz um pouquinho de tudo, na verdade. Eu estou achando que dessa turma toda que vai trabalhar, é tudo. É, assim, ó. Eu sempre gostei de estar envolvido com eventos sociais, com movimentos, de ver, né? As pessoas que têm dificuldade a gente procurar ajudar. Então, isso, eu encontrei um pessoal excelente e eu acho que eu estou conseguindo fazer aquilo que eu gosto, né? Sem ter, vamos supor assim, ó, objetivo de alguma coisa de contrapartida. A minha satisfação é ver as pessoas que têm necessidade sendo alcançadas e o objetivo da associação é essa, né? Fazer eventos e tudo. Gente, então, nós estamos falando, então, de domingo, para a gente poder encerrar por aqui. Tem a presença do Teixeira, tem a presença da Mery, da Associação do Parque Desprezidente. Pessoal, a AMBA está se mexendo, está se estruturando novamente para dar uma boa, dar uma arrancada e você do outro lado aí vai ajudar. Com certeza. Telefone, Mery? 998-67-9133. Vocês podem me chamar lá, reserve o seu galeto, eu passo o Pix, já paga e eu já deixo reservadinho e só vai lá buscar. 10 pila o galeto, hein? Galeto, salada de massa, né? Maionese de massa e salada de alface e repolho. Aí, por 10 pila, nossa senhora, né? Já aproveita e compra para a sogra, para o sogro, faz um balanço. Eu agradeço, principalmente, assim, a oportunidade, a gente está aqui divulgando o nosso trabalho e vai vir muito mais aí, a gente está organizando agora um bingo, né? Eu até tenho várias empresas e lojas aqui em Tramadã em que a gente está adquirindo brindes para nós poder fazer um bingo, assim, que possa condizer com que as pessoas possam ir lá, realmente ver que a entidade está trabalhando e nós arrecadar fundos para nós poder conseguir reformar aquela associação. Se Deus quiser, hein? Em breve sai o bingo, então? Em breve sai o bingo. Até, inclusive, a gente tem uma data ali, mais ou menos, prevista, que a gente está tentando regularizar, talvez seja para o dia 10 ou prorrogada para mais uns 10 dias. A gente ainda está adequando direitinho e a gente vai divulgar o pessoal aí. Vamos lá. Obrigado, Mário. Eu que agradeço, agradeço a vocês por terem se colocado à disposição e agradeço a quem está nos ouvindo agora, aqueles que já colaboraram, né? Aqueles que ainda vão colaborar, aqueles que vão comprar o galeto e todos que estão trabalhando, que estão envolvidos lá, a minha diretoria toda, que são pessoas maravilhosas, todos bem empenhados em fazer a coisa acontecer, né? Então, unidos somos mais fortes, né? Não tem sozinho, não se vai a lugar nenhum, mas unidos se vai muito longe. Obrigado. Então, portanto, gente, domingo tem galeto assadinho gostoso com salada para pegar na amba, certo? E a gente vai divulgar, né? Hoje está aí, está sendo divulgado, amanhã de novo, sábado de novo, para todo mundo ir lá no domingo agora. Tá bom? Obrigado pela companhia, um abraço. A gente volta, hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira, nós temos ainda o Superbom, né? Para fazer as promoções do dia e acredito, gente, que nós temos algo muito importante, é uma pizza, né? Hoje nós temos a Steve, vamos lá conversar com o Thalisson para ver se eu vou mandar uma pizza gigante aí para a tua casa daqui a pouquinho de graça, para te tomar um café e ficar se lembrando, pô, comeu uma pizza do Bueno? Não, não, comeu a pizza não, comeu a pizza da Steve Pizza, tá? Mas eu vou mandar para a tua casa. Semana passada eu mandei uma para o bairro Tirolesa, né? O meu amigo lá estava lá nos assistindo, foi sorteado. Então, hoje, vou mandar mais uma pizza para a tua casa. Daqui a pouquinho, aguarde, boa tarde para você.